Senhor, tu que ordenaste ao guerreiro de selva, sobrepujai todos os vossos oponentes. Dá-nos hoje da floresta a sobriedade para persistir, a paciência para emboscar, a perseverança para sobreviver, a astúcia para dissimular, a fé para resistir e vencer. Dá-nos também, Senhor, a esperança e a certeza do retorno. Vai-se defender dessa brasileira Amazônia, tivermos que perecer, ó Deus, que o passamos com dignidade, e mereçamos a vitória, e mereçamos a vitória, Senhor!